Música Fala pessoal, que quem fala é o periodão do canal Pibero Obsessor Hoje eu vou trazer aqui pra gente mais um tutorial, beleza? Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aí né, a como extrair textos de imagem, ok pessoal? Se você tem uma imagem que você gosta muito e que ela tem um texto muito bonito pra evitar de você ficar digitando esse texto e tal Eu vou ensinar vocês aí a como tirar ele, beleza? Desta imagem Vocês vão estar entrando aí no link que tá aí ó, na descrição, beleza? Se ele estiver em inglês, eu coloco aí pra traduzir ele para português, beleza? Vamos esperar aqui Ok, já está traduzido E vocês veem aqui pessoal, vou explicar primeiro a nossa... nosso site aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, primeiro vamos entender a página, beleza? Aqui ele tá pedindo aqui, beleza? Pra você escolher o arquivo, que no caso é a imagem, beleza? Lembrando, a sua imagem tem que estar em um desses três formatos aqui ó PNG ou JPG ou PDF, beleza? Um desses três formatos ele vai conseguir descompactar ele pra um texto, beleza? Beleza, se você não tiver a imagem né, baixada aí no seu computador Você pode também pegar né, abrir a imagem aí no Google ou na sua... no seu navegador E copiar isso daqui ó, e colar aqui que ele vai achar, beleza? Mas eu vou estar indo por esse método aqui, que eu acho que é o mais fácil, beleza? Você vai escolher arquivo, beleza? No caso a minha imagem é essa daqui Somente de exemplo, beleza? Pessoal, eu peguei esse textinho aqui Você vai conferir né, a imagem que você escolheu, o URL que você escolheu Ela vai aparecer aqui, beleza? Aí aqui você vai escolher o idioma que dá o texto, beleza? Se o texto estiver em alemão, você vai colocar alemão Mas se estiver em espanhol, você coloca espanhol E no meu caso aqui tá em português mesmo, beleza? Aí você vem aqui ó, comece OCR, beleza? Aí você vai aguardar, beleza? Que ele já vai começar a extração do texto Bom, vejamos aqui pessoal, terminou aqui, beleza? O seu texto que tá aqui, né? Depois se você quiser conferir pra ver se tá exatamente certo Você vai pegar, né? O meu aqui tá certo, eu já conferi Vai tá tudo aqui, beleza pessoal? Aí vocês vão copiar Copiou, colou lá no seu editor de texto Imprime, edita, faz o que vocês acharem melhor, beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Não se esquece de dar aquele like maroto que você sabe Que ajuda no crescimento do canal Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos Então, falô pessoal